Olá, boa tarde a todos. Esse aqui é o início de uma série que é Recuperando o Chocolate. Um labrador, chocolate, que tá com posse de recursos. E tá bem sério já. Ele tá imprevisível. Então acompanha aí, estou indo buscá-lo agora. Tá bom? E aí só pra contextualizar, o que é guarda de recursos? Ele protege coisas. E existe até um pequeno sinal aí de que ele protege até pessoas. E aí no caso é o Igor, que é o tutor dele. Que também é um recurso, né? Mas o que eu quero dizer é que não tá limitado a objetos. Bom, acredito que um ponto importante é a gente entender o que faz com que o cão tenha esse tipo de comportamento. É o fato de a gente ficar sempre tomando as coisas dele. O ideal é que a gente troque sempre, né? Sempre dê alguma coisa bacana e recupere ali o chinelo, o controle remoto, entre outras coisas. Tá? Então não tome, não tome nada do seu cão, não fique tirando as coisas dele. Sempre troque. Não é um sinal de guarda de recursos e é sério e tudo mais. Mas só o simples fato do seu cachorro sempre pegar as coisas e não trazer pra você e sempre correr e se esconder é um sinal de que pra ele aquilo já é valioso. Tá? Aí eu não tô dizendo que quando o cachorro pega uma coisa e corre pra um lado e pro outro, porque o cachorro ele gosta de brincar, né? Então ele pega as coisas e corre mesmo. Só que a grande questão é que se ele nunca te devolve e principalmente, ele se esconde e deixa aquela coisa ali embaixo da cabeça dele, da boca, né? E entre as patas, aí sim é alguma coisa mais evidente. Tá bom? Então, bom, basicamente, basicamente é isso, tá? E qual é o meu plano de ação? No primeiro momento, a ambientação, né? Tem que deixar ele ficar à vontade comigo e com o ambiente e com a rotina. E aí eu vou tentar a todo momento trazer desafios mentais, pra que ele casse, pra que ele se canse físico e mentalmente. E ao mesmo tempo, eu trago um conceito ali de abundância, né? Em momento nenhum eu vou ficar tirando coisas, eu vou sempre trazer coisas novas, né? Existe sempre aquele rodízio de brinquedos, ossos e tudo mais. E no primeiro momento eu não vou nem fazer isso. Eu não vou fazer o rodízio, vou trazer só cada vez mais, cada vez mais. Um ponto sensível nesse cenário é que se o ambiente estiver com muitos recursos, que de certa forma é também, né? Se eu estiver próximo de um e ele quiser proteger, existe um risco real de ele morder o meu pé. Enfim, é um pouquinho complicado, é delicado, né? Eu vou precisar analisar sempre tudo com bastante calma. Eu vou precisar analisar sempre com bastante calma.